Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba Tô de longe olhando o que ela faz com a raba Vai! Cê tá concentrada, fica concentrada Cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada, cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada, cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada Eu tô num bailão, copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Cê tá concentrada, fica concentrada Cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada, cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada, cê quer, cê tá concentrada Fica concentrada E eu tô num bailão, copo na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô num bailão, copo na mão E ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rabão no bailão, no bailão Vai, vem, vem E ela joga o rabão no bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rabão no bailão, no bailão Vai mãe, vai, vai, vem Cê tá concentrada, fica concentrada Cê que cê tá concentrada, fica concentrada Cê que cê tá concentrada Fica concentrada, sei que cê tá concentrada Fica concentrada No bailão, no bailão, vai, 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 vai jogando o rabão Cê tá concentrada, fica concentrada Sei que cê tá concentrada Fica concentrada, sei que cê tá concentrada Fica concentrada, sei que cê tá concentrada Fica concentrada Ô parceiro, aumenta o volume do som, vem no balanço da turma da brigadeira assim ó Eu tô no bailão de copo na mão e ela tá de longe chamando atenção Tô no bailão de copo na mão e ela tá de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rapão no bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rapão no bailão, no bailão, no bailão E ela joga o rapão, vai, 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 vai Cê não tá concentrada, fica concentrada Cê que cê tá concentrada Cê que cê tá concentrada Cê que cê tá concentrada Desce, subindo, vai mulher, vai Cê não tá concentrada Cê que cê tá concentrada Fica concentrada Cê que cê tá concentrada Fica concentrada Cê que cê tá concentrada Solta a brigadeira, DJ boy